O que você vai fazer no carnaval? Já sei! Ler livros que você não vai conseguir largar de tão bons. Pois é, gente, carnaval, feriado, está ocorrendo uma guerra terrível, mas é um momento de descanso, é um momento de relaxamento e nós temos o direito de relaxar. Então eu vou indicar para vocês vários livros que vale a pena ler nesse carnaval, muito bons. Você vai ficar preso, não vai conseguir largar, enfim, é uma leitura agradável e divertida. O primeiro livro é A Filha das Profundezas, do Rick Riordan. Este é o primeiro livro da gincana literária. Eu estou lançando essa gincana, você lê o livro, concorre a prêmios como a Lexi Kindle. Para saber mais eu vou deixar o link aqui para você pegar o vídeo e fazer inscrição para a gincana. Aliás, se você apoia este projeto, dê o seu like e se inscreva aqui nesse canal, porque eu preciso do seu apoio durante todo este ano para continuar com esse projeto. Mas esse livro aqui, por que eu escolhi? Porque justamente é um livro para jovens e muito interessante. É do Rick Riordan. Uma adolescente chamada Ana Dakar, ela está estudando num instituto ali na beira do mar, dedicado ao estudo do mar, transportes marinhos, enfim, tudo que se relaciona com o mar. E ela entra nesta aventura, acontece uma coisa super bombástica no começo, e eles vão, ela e outros alunos da escola, vão em busca desse submarino que está desaparecido. Então, assim, é uma busca pelo conhecimento, pela tecnologia e com muitas reviravoltas. Você não consegue parar de ler. É por isso que esse livro foi escolhido para a gincana. Tem um vídeo sobre esse livro, também vou deixar aqui, mas dê uma olhada no vídeo da gincana, que lá você vai entender tudo. Cordialmente Cruel é um suspense policial. A história se passa em dois tempos, 1936 e os tempos atuais. E nos tempos atuais tem esta menina, chamada, essa adolescente, chamada Steve, e ela consegue entrar para uma escola super exclusiva, chamada Instituto Ellingham, porque ela tem um projeto especial. Todos os alunos têm que ter um projeto especial. O dela é ser uma investigadora e uma detetive. Já houve um crime lá, naquela época, 1936, e ela tem a intenção de descobrir o que aconteceu, que até hoje ninguém descobriu. E olha só o que aconteceu na época. Estamos com sua esposa e com sua filha. Faça exatamente o que mandaram, se quiser, que elas continuem vivas. Não liguem para a polícia. Quer dizer, foi um sequestro da filha e da mulher do fundador desta escola. Até hoje isso não foi esclarecido, elas desapareceram. Mas nos tempos atuais também vai ocorrer um crime. Um dos estudantes vai ser morto. E a Steve também vai tentar descobrir o que aconteceu. É uma escola com túneis secretos, alguns mistérios. Agora, o que a autora Maureen Johnson consegue fazer muito bem é dar este clima de escola, em que os adolescentes estão ali, eles moram ali, aí tem as amizades, os ciúmes, as fofocas, os relacionamentos. A Steve começa a se relacionar com um deles. É bem interessante. No final, tem a solução de um dos mistérios. Mas não é a solução total. Por quê? Porque vai ter outros livros. É uma série. Ah, e por que chama Cordialmente Cruel? Porque esse suposto assassino, ele manda cartas em que ele assina Cordialmente Cruel. Ele fez isso no passado, em 1936, e ele faz no presente também. Ele manda uma mensagem para Steve, cifrada, mas em que ele assina isso. Olha aqui. Ele manda cartas com letras cortadas de revistas. Cordialmente Cruel. E este livro, Jogos de Herança, de Jennifer Lynn Barnes, é muito parecido com o anterior, porque também tem muita charada. A jovem adolescente, Avery, recebe uma fortuna de bilhões de um cara que ela nem conhece. Por que esse cara deixou para ela esta herança bilionária? Ninguém sabe. Mas ele não quis deixar para a família dele e para os netos dele. Ela tem que morar na casa desta família, é obrigada a morar lá, para receber herança. E aí os quatro netos deste homem começam a cercar a Avery. A gente não sabe para onde a história está indo. A gente só sabe que tudo é uma grande charada. Porque este homem, o avô que morreu, adorava fazer charadas. Então ele deixou cartas para os netos, e essas cartas são uma espécie de charada também. Tipo assim, prende muito a atenção e você não sabe onde essa história pode chegar. E nesta casa tem túneis secretos, passagens secretas, um monte de fundos falsos. É bem interessante. No final existe uma revelação, mas não a revelação final, porque também é uma série. A história vai continuar. E este aqui, Onde Está Daisy Manson, de Cara Hunter, felizmente não é uma série. É um livro único de suspense policial. Como diz o título, a menina Daisy Manson, de oito anos apenas, desapareceu. Desapareceu numa festa na sua casa. E quem narra a história é o detetive Adam Foley. Então a história se passa muito assim. Ele e os amigos dele ali da polícia conversando, investigando esse caso. E uma coisa interessante é que a gente vai perceber que esta família tratava os filhos, eram dois filhos, de uma maneira muito estranha. Então aí entra uma discussão de como tratar os filhos. Porque a mãe é uma obsessiva neurótica que exige que tudo esteja em perfeita ordem. Tipo assim, não pode ter um clips fora do lugar. Então você imagina como a criança se sente com todo esse controle. E ela está desaparecida. Quer dizer, quando uma menina desaparece, se supõe que alguém pegou, fez algo pior e depois matou. E o detetive Adam Foley está pessoalmente envolvido. Porque ele tem um filho, teve um filho, que morreu também muito pequeno. Então ele já se sente preso a este caso. Tem muitas reviravoltas. E o interessante é que nessas reviravoltas você tem que reordenar seus pensamentos para encaixar tudo no lugar de novo. Isso acontece várias vezes. Então assim, é muito interessante você ter que repensar tudo a todo momento. E no final vai ter uma solução que ninguém vai conseguir imaginar. Essa é uma solução até questionável, mas é difícil de imaginar. Então fique atento a todas as pistas, porque é difícil adivinhar o fim dessa história. Mas prende muito a atenção também. E agora o livro mais cabeça de todos, O Ceifador. Essa história se passa no futuro, em que todos os problemas foram resolvidos. Foram resolvidos por uma inteligência artificial chamada Nimbocúmulo. Que é uma espécie de nuvem. Quer dizer, a inteligência artificial tomou o lugar do governo e agora resolve qualquer problema. E não há mais morte. Ninguém morre. As pessoas vivem para sempre. Existe tecnologia para resolver qualquer problema físico. Então, por isso, houve um excesso de população. E aí teve que surgir os ceifadores para eliminar o excesso de população. Os ceifadores têm que usar este manto aqui. O ceifador Faraday escolhe dois adolescentes para ser um ceifador. Porque os ceifadores têm que ser treinados. Só que vai ser uma competição entre eles. Um deles vai ser escolhido. E eles aceitam essa competição porque tem algumas vantagens em ser um ceifador. Mas o que vai acontecer? Este mundo dos ceifadores tem vários problemas. Porque tem disputas pelo poder. Tem aqueles que não são muito éticos. E os ceifadores têm que manter um caderno público. Em que eles anotam as suas reflexões. E aí tem a ceifadora Cury. Porque os ceifadores têm que escolher o nome de uma pessoa famosa. Em que ela faz altas reflexões sobre a morte e a vida. E quando a gente acaba esse livro. A gente também é uma série. Mas eu acho assim. Eu não li os outros. Vale a pena ler esse livro. A gente acaba pensando assim. Graças a Deus que existe a morte. Eu não quero viver 300 anos. Também não dá para largar. E o último. Esse livro que eu não acabei de ler. Ainda mais é super divertido. É tipo assim. É uma comédia. Que você acompanha como se fosse uma sessão da tarde. Mas assim dando muitas risadas. Clube do Livro dos Homens. Missão Romance. De Lisa Kay Adams. Já é o segundo da série. Mas é independente. Esse Clube do Livro dos Homens. É uma coisa bem interessante. São homens que resolvem se reunir. E ler livros de romance. Para quê? Para eles entenderem melhor as mulheres. Que eles acham muito complicadas. Então tipo assim. Um deles para salvar o seu casamento. Começa a ler esses romances. A história é do Mac. Que faz parte do Clube do Livro dos Homens. E da Liv. É uma confeiteira que trabalha no restaurante. Aí ela vê o chefe dela assediar outra mulher. E ela fica com tanta raiva disso. Primeiro que ela é demitida. Segundo que ela quer se vingar do chefe. Porque ela sabe que esse chefe assedia muitas mulheres. Assedia sexualmente. Então ela vai ter que se unir ao Mac. Para fazer alguma coisa contra o chefe desse restaurante em que ela trabalhava. E aí é aquela provocação entre os dois o tempo todo. Ele falando coisas simpáticas. Ela dando cortadas o tempo todo. Muito engraçado. Muito divertido. Realmente. São diálogos bem escritos. Olha o que a Liv diz. Todos os machos de qualquer espécie são lixo. Eu não. Sou um dos caras legais. Pobres homens que não conseguem usar o cérebro. Porque o sangue vai todo para o pau. Você odeia mesmo os homens? Odeio. De verdade? Não. Mas deveria. Nunca conheci um que fosse digno de confiança. Quer dizer, ela tem algum problema com os homens. Por isso que a relação deles fica muito engraçada. Estes são livros para você não parar de ler que vão te divertir neste carnaval. Aproveite para relaxar. E não se esqueça da gincana. Como eu disse, está rolando a gincana e você pode se inscrever. Se você não deu o seu like, pode dar o seu like agora e volte sempre para outras resenhas de livros para jovens, principalmente. Até lá!